O que é isso? Sim, eu também andas de mancar, mas por exemplo, muitas auto-ravels com apanhos tem aquela perk do quanto mais tu disparas, mais estável. Mais eu penso em ti. E elas ficam, tipo, pensa necrocasmo, porque a necrocasmo era uma exótica e não era propriamente comum. Mas aqui tu pensa que as auto-ravels são demasiado precisas. O que é isso? Vai de beloso, defeat an' opponent super. Defeat an' opponent super. Defeat an' opponent super. Defeat an' opponent super. Power weapon final blow. Não parece fácil. Double down, caralho. Deixou-me pagar o verno. Eu pensava que estava com auto-ravel, mas não estou. A mesma assim. Mais uns. Aí velho. Você até se faz o primeiro. Não, se calhar não vou, mas... Vai, vai. Mas limpeza mesmo. FONICS! Filha da puta. Jesus meu! Ok, não. As auto-ravels são baseadas ao lugar de fora. E não tem que se guardar ainda. Esta cena é tipo, é demasiado precisa. Para almoçar o disparo. É que tipo, os juais não tenho hipótese. Quando esta arma entra a partir das últimas 20 aulas. Eles não têm hipótese é contra o chupo ao governo, cara. Eu quero. Também. Tem aqui a via, vamos dizer quem é que as queres. Eu quero! Eu não. Obrigado, galera. Olha, eu matei umas... Força ou fui eu? Eu ganhei pontos. Como eu estou indo em ponto? Eu combino com a fire. E agora eu estou indo em ponto. Eu combino com a fire. Ok. Zaaaaaach! Zaaaaaach! FUNX. Só uma coisa que eu não gosto deste outro que eu vejo que não há 10 minutos. Ah quebrão lançou granada! Quebrão! 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 Cuca, o filho da puta! Cão de estar cansado! P shiru, o filho da puta! Quebrão! 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 É uma das minhas destas cena Foda-se! Ficasse-me com o melee aqui e não faz um caralho Eu mato o gajo e o gajo matando a minha no tempo Onde é esta cena? Girâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Rambo, hehe. Rambo, hehe. Não dá pra olhar lá. Rambo, hehe. 3. Olá. Tudo bem? O Vasco cudeu o Rambo. Eu passo por alguém, não sei quem é que era, só correr com a minha espada numa mão. Obrigado, Vasco. Cultura a esta hora. E do nada... Somos pessoas mais cultas. Só acham que era estranho. Por que é que ele se fala quando fica sem ammo? Podes usá-lo na mesma. Posso usar a dor com a pega. Basicamente é isso, só que dá-me muito menos dano. Normal. Eu fico confuso, meu. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Bem. Você parece que está a barrera. Tem outra em cima, Heli, tem outra em cima. Peraí. Ah, foi. Pronto. Já fiz o challenge, nice. Nice, mate. Caralho, boa caça. Isso é maravilhoso! Ruthless. A root. Thales. O que? A root só vai ser CF? Ele vai procurar processos direto. Qual é a pauta? A fita na pano de fogo. Isto é que vai sair do caralho. Derrotar um gajo que o tenho super ativado. Pá, são meiras que é para fazer ao longo da semana inteira. Os falinhos são semanais, não é? Não sei. Não, estes do PVP são diários. Calcularmos até semanal. Não, mas os do play era são diários. Mas não precisas de fazer os três para eles contarem. Basta fazeres um conta comum, certo? Claro. Sim. Mas é que os challenge eram semanais? Ei, caralho! Eu acho que tinha um bazook. Unexpected. Um minuto. Eu diria que está a ganhar. Um minuto. Eu diria que está a ganhar. Deixei os outros nervos. Não sei se o líder é que pode ir. Não sei se a gente tem que dar uma volta. Mas ainda não voltar ainda. Vai. Overcuff, alguém já jogou Darkest Dungeon. Eu não sei o que é isso. Eu me matava. good, não vou fazer a piada. O que tinha a peada tão boa? Desapointe Desapointe TAAAAAAA TAAAAAAA Caralho Basta auto com ultimate TENSE TENSE Liga o ultimate agora no suspiro Quase te matei com o super ativo Quase O garg acabou o super ativo Posso matar-te com o super ativo Legendary Angraim Nada Ui falta um Para ir para os trials Zzzzz Terceiro lugar mágico para mim Tô sempre o terceiro lugar Tchau